No coração do arrependimento e das ruínas de suas próprias ações, Júlia, uma empreendedora de 24 anos, se encontra perdida em uma paixão proibida que a consome. Ela se deixou levar por seus desejos e traiu o seu marido, mas ela nunca imaginou que as consequências de suas ações acabariam lhe custando tudo. Sinto que arruinei o emprego do meu marido e tornei o trabalho dele difícil. É tudo culpa minha. E isso deve ser o maior erro que já cometi na minha vida. Traí meu marido. Cedi a tentação, a tentação custosa que continuava aparecendo para mim. Dizem que quem encontra uma esposa encontra algo bom, mas eu não acho que tenha sido uma boa descoberta para o meu marido. Tenho certeza de que ele me odeia agora com cada fibra de seu ser. O ódio não é um exagero. Acho até que é uma subestimação. Nem consigo enfrentar meus pais agora. O que vou contar a eles? Traí meu marido e posso ter arruinado sua carreira e acabado com seu emprego. Não há como meus pais me aceitarem de volta depois disso. Meu marido não apenas se vingou de mim. Ele literalmente me despedaçou e se certificou de que eu me arrependesse de tê-lo traído. Meu marido não deixou isso passar de jeito nenhum. Ele me arruinou de tantas maneiras que nem consigo começar a descrever o nível de dor que sinto. Ele se certificou de que não deixou pedra sobre pedra. Estou percebendo agora que passei por muita coisa e é louco, mas não posso negar o fato de que tudo que passei é resultado dos grandes erros que cometi. Meu nome é Júlia e sou uma empreendedora de 24 anos. Estou casada com meu marido Leonardo há dois anos. Namoramos por dois anos antes de nos casarmos. Conheci meu marido quando tinha 20 anos. Leonardo é bem mais velho que eu, ele tem 27 anos. Ele é bancário e é um muito inteligente. Leonardo é muito trabalhador, e eu nunca quero perder a chance de me gabar disso. É por isso que as consequências dos meus atos finalmente estão me atingindo. E percebi que traí-lo deve ser o pior erro que já cometi. Trair Leonardo não foi um acidente. Eu seria a maior mentirosa do mundo se viesse aqui e mentisse que foi um acidente e não sabia como aconteceu. Sei exatamente como tudo aconteceu, e é por isso que estou atualmente enojada comigo mesma. É normal as pessoas fazerem coisas conscientemente e depois se arrependerem. Eu não sou diferente, e é por isso que vim compartilhar este grande erro com todos. Nos dois anos do meu casamento com Leonardo, fui eu mesma e ele foi ele mesmo. Nunca deixamos que nosso trabalho atrapalhasse nosso casamento, e sempre nos apoiamos mutuamente. Desde que me casei com Leonardo, nunca encontrei o chefe dele até alguns meses atrás. Claro, eu fui ao seu local de trabalho algumas vezes, mas nunca conheci ninguém em particular, e ele nunca se preocupou em me apresentar a nenhum deles. Não posso ser a única que não está familiarizada com todos no local de trabalho do meu marido, certo? Exatamente há sete meses atrás, Leonardo foi convidado para a festa de fim de ano que o banco estava realizando. Ele me pediu para ser sua acompanhante, e eu disse sim imediatamente. Eu não queria perder a chance de apoiá-lo. Enquanto nos vestíamos e conversávamos felizes, eu nunca teria imaginado que a festa de fim de ano seria o que causaria a ruína do meu casamento. Eu não fazia ideia de que estava entrando em uma armadilha. Se eu soubesse, nunca teria ido a essa festa. Leonardo comprou para mim um vestido bonito e um par de sapatos. O tema de cor da festa era vinho, e eu realmente não tinha nada apropriado nessa cor. Então ele comprou algo para eu vestir. Minha irmã é uma maquiadora iniciante, e foi ela que me ajudou com a maquiagem naquela noite. Sinto vontade de elogiá-la, mas quero manter nossas identidades em segredo o máximo possível. Quando Leonardo e eu chegamos à festa, foi muita coisa para absorver. Nunca esperava que a festa de fim de ano de um banco fosse tão extravagante quanto aquela. O clima estava agradável, e Leonardo pediu para me apresentar adequadamente aos seus colegas, pois eu só havia ido ao seu local de trabalho de vez em quando e cumprimentado aleatoriamente qualquer pessoa que encontrasse naquele momento específico. Eu estava animada para conhecer os colegas do meu marido, pois ele sempre me contava muito sobre eles. Ele me apresentou aos amigos primeiro. Eles foram muito legais e acolhedores, e a maioria deles até me disse o quão inteligente era meu marido. Senti-me uma esposa orgulhosa naquele dia, porque eles estavam definitivamente falando a verdade. Antes que Leonardo pudesse me apresentar ao chefe, o chefe dele teve algo para fazer. Ele saiu. Leonardo e eu apenas ficamos por aí experimentando os coquetéis e provando os petiscos. Até esqueci completamente da pessoa que meu marido queria me apresentar. Mas, em algum momento da festa, o chefe dele veio até nós e pediu desculpas por não ter conseguido falar conosco antes. Não tivemos problema algum com isso. Antes de continuar, gostaria de afirmar corretamente que o chefe do meu marido na verdade não é um dos proprietários do banco. Ele é apenas o chefe do departamento em que meu marido trabalha no banco. O nome dele é Rafael, e ele tem 30 anos. Quando meu marido nos apresentou, não vi como algo importante e não me interessei por ele de forma alguma. Claro, notei que ele segurou minha mão um pouco mais do que o esperado, mas isso foi a única coisa em comum que percebi. Ele nem mesmo ficou conosco por muito tempo antes de sair. Meu marido sempre falava sobre seus colegas, mas nunca realmente se gabava de seu chefe. Então, imagino que não tinham uma relação fora do trabalho. Continuamos com a noite e nos divertimos o máximo possível. Não vi Rafael depois disso, e honestamente nem me lembrava que o conheci. Aquela festa e nosso primeiro encontro foram extremamente insignificantes, e não é um exagero. Não aconteceu nada fora do comum. O verdadeiro drama começou semanas após o primeiro encontro com ele, após a festa. Leonardo e eu fomos para casa e conversamos sobre tudo o que aconteceu na festa. Era assim que costumávamos agir após cada evento que conseguíamos comparecer juntos. Dias depois do evento, esqueci completamente do encontro e da festa em si. A vida seguiu como de costume, e eu me concentrei no meu negócio. Como empreendedora, gosto de me envolver em qualquer ideia de negócio que eu tenha. Gosto do conceito de ganhar dinheiro e fazer algo produtivo. Minha melhor amiga e eu somos sócias de um salão, e esse é um dos negócios mais importantes em que me envolvo. Um dia, recebi uma visita inesperada. Quando digo visita inesperada, vocês já devem ter adivinhado, certo? Rafael veio ao salão. Nem percebi ou reconheci de imediato. Estava ocupada com uma cliente, mas minha melhor amiga veio me encontrar e disse que tínhamos um cliente que dizia me conhecer. Fiquei curiosa e decidi ver de quem ela estava falando. Fiquei muito surpresa ao ver o chefe do meu marido, Rafael, com uma jovem. Fiquei muito surpresa e até tive que olhar duas vezes porque não conseguia acreditar no que via. Ele se apresentou novamente e perguntou se eu me lembrava dele. Disse a ele que sim, e foi quando ele pediu um minuto do meu tempo. Eu não sabia como agir porque parecia estranho interagir com o chefe do meu marido sem ele por perto. Foi ainda mais estranho porque o encontrei apenas uma vez. Quando ele me puxou para o lado para conversar, ele me disse que alguém o recomendou a vir ao meu salão. Eu realmente não entendi como ele de repente teve uma recomendação para vir ao meu salão e como ele sabia que eu era dona. Fiquei curiosa e perguntei quem o havia direcionado ao meu salão. Ele apenas me disse que sempre ouvia do meu marido que eu tinha um salão. Para ser honesta, toda conversa foi estranha porque eu não sabia como me dirigir a Rafael. Depois da conversa estranha e dele me contar o quão importante é o negócio, ele me disse que a jovem que trouxera era sua sobrinha e precisava arrumar o cabelo. Ele disse que estava procurando um salão onde conhecesse alguém para deixar a sobrinha e ter certeza de que ela ficaria para fazer o cabelo. Segundo ele, a sobrinha era bastante rebelde e costumava fugir quando ele a deixava em lugares. Por isso, decidiu trazê-la ao meu salão quando descobriu que eu tinha um salão. Honestamente, achei a explicação dele estranha, mas precisava ganhar dinheiro e não tinha problema em cuidar de uma adolescente. Concordamos que ela ficaria até ele vir buscá-la depois do trabalho. Essa foi a combinação que fizemos antes de ele sair. Minha melhor amiga arrumou o cabelo da sobrinha dele enquanto eu me concentrava na cliente em que estava trabalhando antes. Quatro horas depois, ele estava de volta para buscar a sobrinha. Agradeceu-me e disse que estava muito grato. Achei seus agradecimentos estranhos, pois não foi nada demais deixar a sobrinha no salão por tanto tempo. Muitas pessoas fizeram isso antes e nunca foi um problema, mas aceitei os agradecimentos e disse a ele que não foi nada demais. Apenas classifiquei o incidente como uma pura coincidência. Não queria pensar muito sobre isso porque não era nada demais. Minha melhor amiga e eu estávamos realmente felizes porque achávamos que nosso salão estava ficando popular, RS. Queria que eu soubesse que o que eu pensava ser uma coincidência nem era uma coincidência de verdade. Quando cheguei em casa naquele dia, pensei em contar ao meu marido o que aconteceu. Não foi nada demais, e eu sempre tinha clientes no salão, então não sabia se era necessário contar ao meu marido. Mas depois de algum tempo, decidi que era melhor contar para que ele pudesse agradecer ao chefe em meu nome. Queria agradecê-lo adequadamente por ser meu cliente. E assim decidi contar ao meu marido. Quando contei ao meu marido, ele também não viu isso como algo importante. Disse que havia mencionado muitas vezes no trabalho que eu tinha um salão e talvez por isso o chefe tenha decidido me prestigiar. Ele concordou em agradecer em meu nome, e foi isso. A vida continuou e eu me concentrei no meu negócio como de costume, mas duas semanas depois, recebi outra visita inesperada de Rafael. Ele veio com a sobrinha novamente, e desta vez disse que queria que lavasse o cabelo dela. Agradeci por vir novamente e depois lavei o cabelo da sobrinha. Diferente da última vez, ele realmente ficou até eu terminar o trabalho. Não esperava que ele ficasse até eu terminar, porque esperava que ele fosse para o trabalho. Fiquei curiosa, mas não me dei ao trabalho de fazer perguntas, não queria me intrometer e ainda era muito formal com ele porque ele era o chefe do meu marido. Apenas assumi que talvez ele tivesse o direito de ficar fora do trabalho por muito tempo por ser o chefe de um departamento específico. Depois de lavar o cabelo da sobrinha, eu realmente recusei receber dinheiro pelo serviço. O cabelo dela nem estava tão sujo, e eu não tinha muito trabalho a fazer. Apenas agradeci por ele ter vindo. E então decidi ajudar a sobrinha a trançar o cabelo em dois pedaços. Ele não estava pronto para aceitar meu gesto amável e disse que negócios são negócios e não havia necessidade de dar desconto a ele. Eu disse que estava fazendo apenas porque o cabelo da sobrinha não estava muito sujo e eu mal fiz nada. Ele finalmente aceitou o gesto e saiu com a sobrinha depois que ele foi embora. Minha melhor amiga realmente me fez sentar e disse que tinha a sensação de que ele estava apenas procurando uma desculpa para me ver. Levei tudo o que ela disse como uma piada e disse que era inapropriado. Até me sinto como uma tola ao escrever isso porque não consigo acreditar que algo tão inadequado aconteceu. O fato de eu ter achado isso estranho e inadequado quando minha melhor amiga falou sobre isso, então eu fui e fiz exatamente o oposto do que a condenei a louco. Minha melhor amiga começou a falar sobre tudo como uma piada e ela realmente não parecia séria. Quando cheguei em casa naquele dia, me recusei a contar ao meu marido sobre o encontro. Senti que se minha melhor amiga fizesse uma piada sobre ele apenas vir me ver e usar a sobrinha como desculpa, meu marido poderia ter sentido a mesma coisa. Não queria trazer ideias desnecessárias para a cabeça dele, então decidi manter a informação para mim mesma. Depois desse dia, não vi Rafael por até um mês. Para ser honesta, até esqueci completamente o que minha melhor amiga me disse. Mas no dia em que Rafael veio ao salão, não pude deixar de finalmente começar a entender o que minha melhor amiga queria dizer. Naquele dia, ele não veio com a sobrinha, ele veio sozinho e pediu para me ver. Inicialmente, disse a ele que estava ocupada com o trabalho porque havia muitos clientes no salão. Inicialmente, pensei que conseguiria mandá-lo embora porque me sentia desconfortável em falar com ele em particular. Foi por isso que disse que havia muitos clientes no salão e que eu estava muito ocupada. Mas, para minha surpresa, ele se ofereceu para esperar por mim até eu ficar menos ocupada. Isso realmente me surpreendeu porque não esperava que ele se oferecesse para esperar por mim. Assumi que ele estaria muito ocupado com o trabalho e não teria tempo a perder, mas não foi o caso, pois ele não teve problema em esperar por mim. Decidi desperdiçar intencionalmente o tempo dele e ver se ele eventualmente cansaria e sairia. Mas ele não saiu, pessoal. Ele ficou até eu terminar o cabelo de cada cliente. Minha melhor amiga me disse para decidir e disse que ela estava certa. Ela me disse para tomar cuidado e que ela já podia ver que ele estava procurando algo. Suas palavras confirmaram todo o medo que eu tinha dentro de mim, e eu sabia que algo estava acontecendo. Finalmente, fui falar com ele e perguntei por que ele veio ao salão. Ele percebeu que eu não estava realmente de bom humor e notou o quanto eu estava desconfortável perguntando. Ele me disse que lamentava por ter vindo ao meu local de trabalho de repente, mas era importante. Nem consigo começar a explicar o nível de estranheza e choque que senti enquanto ele ficava na minha frente e falava comigo. Minha melhor amiga já tinha colocado ideias na minha cabeça e eu sabia que o que quer que estivesse passando pela cabeça dele não podia ser nada bom. Ele me disse que não conseguia parar de pensar em mim desde que me viu na festa quando meu marido nos apresentou. Disse que começou a procurar maneiras de me encontrar novamente, e foi por isso que ele perguntou por aí até descobrir onde ficava meu salão. No começo, quando ele começou a falar, tentei encerrar a conversa e agir como se não estivesse ouvindo. Eu estava tentando dar a ele o benefício da dúvida e fazê-lo corrigir suas palavras caso estivesse cometendo um erro, mas ele se recusou a fazer isso. Ele parecia muito confiante no que estava dizendo, e não mudou suas palavras. Eu me senti muito estranha e não sabia o que dizer. Foi a primeira vez que outro homem falou comigo dessa maneira desde que me casei. E me deixou mais desconfortável ainda porque a pessoa que falava assim comigo era o chefe do meu marido. Disse a ele que era inapropriado ele falar comigo dessa maneira. Disse que eu iria agir como se não tivesse ouvido tudo o que ele tinha dito e fingir que ele nunca entrou no salão naquele dia. Isso foi o que eu disse a ele, pessoal, porque eu não queria desrespeitar meu marido, mas parece que acabei me desrespeitando da pior maneira. Enfim, mesmo depois do que eu disse, Rafael não fez menção de sair. Pedi educadamente para ele sair novamente, mas ele se recusou. A única maneira de fazê-lo sair foi quando ameacei chamar meu marido. Ele saiu imediatamente, mas não sem me dar seu cartão de visita. Mesmo que tudo tenha sido surpreendente e tenha parecido um pesadelo, eu sabia que não havia nada de bom que pudesse resultar em entreter Rafael. Ele estava apenas apaixonado e queria me usar como sua forma de se entreter. Já tinha visto muitos filmes sobre situações assim e não queria cair nessa armadilha. É por isso que até me machuca, ainda mais agora que acabei caindo nessa armadilha, mesmo depois de todas as maneiras que tentei resistir. Não sei como contar a vocês o que fiz quando cheguei em casa naquele dia. Eu sei que serei julgada e chamada de vários nomes, e sinceramente, acho que mereço. Não contei a Leonardo o que aconteceu no salão. Foi principalmente porque sabia que contar a ele levantaria suspeitas. Achei muito constrangedor e desconfortável, e não queria que ele tivesse um ambiente de trabalho ruim. Foi aí que percebi que Rafael sabia muito bem que eu nunca contaria a Leonardo o que ele fez, porque sabia que ele era o chefe de Leonardo no trabalho. Ele sabia que eu tentaria proteger Leonardo no trabalho, e foi por isso que estava muito confiante. Eu não quero que isso fique tão longo, então, vou começar a contar tudo para vocês da maneira mais direta possível. Depois daquele dia, quando Rafael me contou suas intenções, ele continuou vindo ao salão todas as semanas. Foi uma visita muito consistente, e até minha melhor amiga percebeu. Ela me aconselhou a falar com Leonardo sobre isso, mas eu recusei, escolhi ficar quieta. Talvez eu realmente gostasse da maneira como ele continuava vindo ao salão. Estou muito envergonhada de mim mesma porque me recusei a contar a Leonardo sobre qualquer coisa disso. Apenas continuei entretendo as visitas e fingindo que não percebia nada. Minha melhor amiga me avisou várias vezes, mas eu me recusei a ouvi-la. Então, pessoal, Rafael não vinha apenas de mãos vazias, ele vinha com presentes e várias coisas. Menos de um mês depois de ele começar a vir ao salão regularmente. Eu comecei tola e fiz uma conversa com ele porque também trabalho nos fins de semana no salão. Rafael podia vir me ver no fim de semana porque não estava no trabalho. Sempre que ele vinha, passávamos horas conversando sobre coisas aleatórias. Eu realmente não sabia o que estava fazendo. Não posso negar o fato de que comecei a ceder de alguma maneira. Semanas depois dele começar a visitar e eu começar a apreciar sua presença. Ele começou a me convidar para ir à casa dele, e eu fui. Nunca contei que meu marido notou alguma coisa. Estou muito envergonhada de mim mesma, e não consigo acreditar que me rebaixei tanto. Foi em uma daquelas visitas à casa de Rafael que as coisas avançaram para outra fase, e foi quando eu oficialmente traí meu marido. Imediatamente depois que aconteceu, finalmente, recuperei o juízo e saí correndo de sua casa. Estava tão enojada comigo mesma que tomei vários banhos ao chegar em casa. Sentia como se tivesse cometido a coisa mais ultrajante, e, de certa forma, isso é a verdade. Traí meu marido com o chefe dele. Não há nada que eu possa dizer para justificar o que fiz. E é por isso que sei que recebi tudo o que merecia. Depois do incidente na casa de Rafael, parei de ir ao salão por quase um mês. Bloqueei o número dele e fiz o possível para evitar qualquer coisa relacionada a ele. Nem deixei meu marido me tocar por dias porque me sentia muito culpada. Foi muito ruim, mas tenho certeza de que mereci tudo. A culpa que senti foi apenas a ponta do iceberg. A vingança que meu marido acabou tomando teve que ser a pior. Ele não me deixou facilmente, e ele se vingou muito mal. Sei que não deveria ter esperado nada menos. Sei que tive um casamento muito bom e não havia nada de errado com ele. Por muito tempo, continuei me perguntando por que fiz o que fiz. Não sei o que me levou a fazer isso. Segurei por muito tempo e não queria ceder, mas acabei cedendo. Mesmo quando ele começou a vir ao salão regularmente, continuei me dizendo que era algo temporário, e eu estava apenas tentando me divertir. Mas agora sei que estive apenas arrumando desculpas para me levar a trair meu marido. Estive cedendo lentamente sem nem perceber. Agi como se fosse apenas algo temporário e eu estava apenas tentando me divertir, mas tudo foi uma mentira. Não posso continuar mentindo para mim mesma e fingir que não sabia onde tudo acabaria. Por que mais eu entreteria um homem que claramente me disse que tinha sentimentos por mim? Não sou uma criança, e eu obviamente sabia que havia algo que ele queria de mim, e acabei dando a ele de maneira tola, em detrimento do meu casamento, auto-respeito e lealdade. Mesmo enquanto me enterrava em minha culpa e auto-piedade. Nunca imaginei que meu marido estivesse ciente de tudo. Não sabia que ele estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Pensava que o estava deixando no escuro e que ele só saberia quando finalmente confessasse a verdade a ele. Serei completamente honesta porque não estou tentando suavizar nada. Se me perguntarem se eu realmente planejava contar a verdade a meu marido, honestamente direi que nunca pensei nisso. Sabia que a verdade eventualmente viria à tona de uma forma ou de outra, mas nunca tive coragem de contar a ele. É por isso que sei que mereci tudo o que ele fez comigo. Continuei mentindo na cara dele e fingindo que tudo estava bem. É ainda mais assustador que meu marido soubesse da verdade e descobrisse por conta própria que o traí com o chefe dele. Se você está se perguntando como ele sabia e como descobri que ele estava ciente, vou te contar agora. Me lembro de ter dito no início deste relato que meu marido é uma pessoa muito inteligente. Quando contei a vocês tudo isso, eu quis dizer cada palavra. Ele é muito inteligente e atento ao seu entorno, e não há como esconder nada dele. Ele percebe cada pequeno detalhe, e foi assim que ele conseguiu descobrir que algo estava errado. Há exatamente dois meses, tive o choque da minha vida quando Leonardo fez algo muito ultrajante. E como eu disse a vocês, Leonardo é bancário, e só faz sentido que eu guarde meu dinheiro no banco onde ele trabalha. Ele também é quem faz minha declaração de imposto de renda e organiza tudo. Tudo relacionado às minhas finanças é feito pelo meu marido porque ele é bancário. Boba. Eu simplesmente e estupidamente o coloquei no controle de tudo. Ele é até quem me ajuda a economizar. Quando me casei com ele, eu era uma gastadora muito imprudente. Não estou dizendo que ganhava muito dinheiro, era apenas a renda normal, mas eu era uma gastadora muito imprudente, comprava tudo o que via. Mas quando me casei com meu marido, ele começou a me ensinar a arte de economizar. Ele me ensinou sobre finanças e como ser uma empreendedora melhor. Seus conselhos realmente me ajudaram, e é por isso que comecei a deixá-lo no controle da maioria das coisas relacionadas aos meus impostos e economias. Me chamem de estúpida, mas houve até momentos em que eu deixava meu dinheiro com ele, caso fosse tentada a gastá-lo. Nunca me preocupei porque ele tinha seu próprio dinheiro e sempre me devolvia quando eu realmente precisava. Às vezes, ele até me recompensava com algum dinheiro quando eu economizava muito. Nunca imaginei que a confiança mútua que tínhamos acabaria me fazendo perder tudo. De repente, tive um débito enorme. Certo dia, como disse, sou empreendedora, então a maior parte do dinheiro do meu negócio é guardada no banco. Meu marido conhece minha senha e é ele quem cuida da maioria das minhas finanças, como eu disse. Às vezes, eu até economizo dinheiro com ele, e o dinheiro fica no banco dele. Naquele dia específico, todo o meu dinheiro tinha sumido. Não havia literalmente mais nada para mim. Parecia que eu estava literalmente vendo estrelas, pessoal. Eu estava no salão e praticamente corri para fora do salão e fui para casa. Eu não precisava de uma vidente para me dizer o que tinha acontecido com o meu dinheiro. Havia apenas uma pessoa que sabia minha senha e estava encarregada de todo o meu dinheiro. Eu sabia que tinha que ser meu marido que pegou o dinheiro e eu não estava errada. Quando cheguei em casa, ele não estava em casa, então tive que esperar por ele voltar. Quando ele voltou, prossegui para perguntar o que tinha acontecido com o meu dinheiro, e foi quando tive outro choque da minha vida. Meu marido deu um grito e caí para trás de medo. A raiva e a fúria em seus olhos me deram calafrios. E eu juro que ainda consigo ver a imagem de quão irritado ele estava. Ele balançou a cabeça infinitesimalmente e me disse que eu tinha sido a pior decisão que ele já tomou em sua vida. Aquelas palavras literalmente penetraram em minha pele. Não sei se escrever isso seria capaz de descrever o quanto de ódio vi em seus olhos. Leonardo olhou para mim como se eu fosse muito repugnante. Ele me disse que eu tinha que ser uma tola porque era muito solta e estúpida. Eu estava tão chocada contudo que nem uma única palavra saiu da minha boca. Eu estava simplesmente boquiaberta demais para falar, e eu sabia que não havia nada que eu pudesse dizer que fizesse sentido. Ele prosseguiu me dizendo como estava ciente de que eu estava traindo. Sim, pessoal, ele estava ciente há algum tempo. Ele me chamou de burra por pensar que poderia mexer com ele e sair impune. A quantidade de raiva que vi em Leonardo naquele dia era muito estranha para mim. Nunca o tinha visto tão zangado, e nunca acreditei que ele pudesse ficar tão chateado. Eu até fiquei muito chocada por ele ter descoberto que eu o estava traindo. Ele me contou como suspeitou que algo estava acontecendo quando eu disse que seu chefe havia visitado o meu salão. Aparentemente, ele não estava em bons termos com seu chefe. E assim, quando ouviu dizer que seu chefe veio ao meu salão, sabia que algo estava acontecendo, mas se recusou a me contar sobre isso. Ele havia contratado alguém para ficar de olho em mim, e essa pessoa lhe deu relatórios de tudo o que eu estava fazendo. Até mesmo o dia em que segui Rafael até a casa dele, Leonardo estava ciente disso. Fiquei muito chocada e perguntei por que ele nunca me confrontou. Ele me disse que preferia me dar um pouco do meu próprio veneno, me mantendo no escuro até conseguir sua vingança. Perguntei por que ele nunca tentou me parar, mesmo antes de Rafael e eu levarmos as coisas para o próximo nível. Leonardo me disse que não se importava com o que eu acabava fazendo. Ele queria saber se eu ainda seria leal a ele, e ele obteve sua resposta. Ele me disse que todo o dinheiro que eu havia economizado com ele e o dinheiro no banco dele agora eram dele. Eu nem podia acreditar em meus ouvidos. Leonardo não estava pronto para mudar de ideia, mesmo depois de eu implorar. O dinheiro da minha melhor amiga também estava no banco dele, e eu sabia que ela logo pediria. Parecia que o mundo inteiro de repente parou, e eu estava no meio de muita confusão antes mesmo de conseguir reunir meus pensamentos. Leonardo jogou os papéis do divórcio na mesa. Eu podia ver claramente que ele já havia assinado os papéis do divórcio. Não havia nada que eu pudesse fazer, e aceitei as consequências das minhas ações. Pedi a Leonardo que me perdoasse e disse que estava muito arrependida por tudo que fiz a ele, mas Leonardo me disse que nunca me daria a satisfação de conceder o perdão. Como se tudo isso não fosse o bastante, ele pediu que eu saísse imediatamente de casa. Eu não tinha para onde ir, e estava sem dinheiro, mas ele não se importava. Mesmo passando por muito naquele dia, perguntei a ele o que aconteceria em seu local de trabalho agora. Leonardo olhou nos meus olhos e disse que não faria nada a respeito. Ele disse que não valia a pena perder o emprego por minha causa. Ele me disse que ainda iria trabalhar e agir como se seu chefe não tivesse feito nada. Mas eu sabia que Leonardo estava apenas blefando. Eu sabia que ele ainda faria algo. Estou muito preocupada que a carreira dele vá sofrer por minha causa. Os homens têm ego, e nunca vão deixar algo assim passar. Me sinto realmente mal, e sei que sou a culpada. Já sinto culpa suficiente, e não acho que vou conseguir lidar se ele perder o emprego por minha causa. Leonardo deixou claro que eu era apenas um erro estúpido. Foi tudo o que Leonardo disse antes de me expulsar de casa. Já se passaram dois meses, e agora estou me afundando em minha própria autopiedade. Rafael nunca me contatou, embora eu tenha certeza de que ouviu falar do que aconteceu. Os rumores se espalharam como fogo, e tenho certeza de que todos em nossa cidade conhecem a verdade. Posso ver que fui apenas um peão em seu jogo. Ele tinha problemas com meu marido no trabalho e decidiu me usar para irritar meu marido. Fui estúpida o suficiente para cair em tudo e acabar como dano colateral. Assinei os papéis do divórcio e nosso divórcio ainda está em processo. Não sei como vou sobreviver nas próximas semanas, mas suponho que vou sobreviver, assim como tenho sobrevivido nos últimos dois meses. Não sei o que fazer Reddit, minha culpa está me consumindo. Tenho uma audiência no tribunal em alguns minutos, então vou encerrar esta postagem aqui. Farei uma atualização em breve, depois que o divórcio for finalizado. Atualização. Agora sou uma mulher divorciada. Nem posso acreditar que meu casamento não durou três anos. Não consigo acreditar que me deixei cair em muitas coisas. Estou miserável Reddit. Não sei como vou colocar minha vida de volta nos trilhos. Os comentários foram tão outrajantes quanto eu esperava, não esperava nada menos. Vocês todos não decepcionaram em nada. Ainda sou grata pelos comentários, porque me ajudaram a trabalhar em mim mesma, embora tenha sido difícil. O divórcio foi finalizado há alguns dias, e como não há filhos envolvidos, houve menos drama. Recebi pensão alimentícia, mesmo que tenha sido reduzida ao mínimo. E eu soando como uma mulher gananciosa, mas o que posso fazer? Leonardo pegou cada centavo que me pertencia. Estou quebrada. E ainda devo muito dinheiro à minha melhor amiga. Tentei levar o caso ao tribunal, mas perdi antes mesmo de começar. Não tinha dinheiro para contratar um advogado, então fui aconselhada por meus pais a deixar para lá. Meus pais estão arrasados e não querem falar comigo. A única pessoa que tem sido compreensiva é minha melhor amiga. Ela continua me lembrando do dinheiro dela e também está muito brava comigo, mas ela foi legal o suficiente para me deixar ficar com ela. Descobri que havia realmente muita confusão no local de trabalho de Leonardo. Aparentemente, Leonardo já havia brigado com seu chefe, já que seu chefe não é diretamente o dono do banco e é apenas o chefe do departamento de Leonardo. Ele não podia fazer nada para sabotar sua carreira como eu temia. Leonardo ainda está trabalhando em seu banco, e isso só me faz me lamentar mais. O chefe e Leonardo estão tentando manter um relacionamento cordial no trabalho, e nada realmente mudou para eles. Mas estou aqui sofrendo muito por causa da decisão que eu e Rafael tomamos. A única diferença é que Rafael não está no final recebendo toda a confusão, e eu não acho que haja algo que possa descrever o nível de auto-ódio que sinto agora. Mas acho que seria narcisista se eu não sentisse culpa de jeito nenhum. Eu me odiaria se não me sentisse mal pelo que fiz. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Essa mulher nunca amou seu marido. É uma contradição gigante dizer que ama alguém enquanto a trai ao mesmo tempo. O fato de ela entreter o Rafael é a prova de que ela gostava da atenção que recebia. E mais importante, ela começou a trair quando começou a entreter os avanços e a atenção de outro homem. O fato de ela não dizer nada ao marido é só mais uma prova de que ela quis desde o começo que isso acontecesse. Ela recebeu a atenção e fez o que fez por que para ela, e isso era bom. Ela traiu porque quis trair. O mínimo que ela poderia fazer era ser honesta consigo mesma. Ela merece a miséria. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.